No debate, governo e especialistas alertaram para a urgência de uma reforma na Previdência. Durante a sua fala, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma é importante para a recuperação da economia do país, que sem ela ficará insustentável. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Portanto, nós temos que fazer esta reforma agora, quando temos tempo para fazer esta reforma, sem ter problemas graves a curto prazo no orçamento da União. Em 2016, a Seguridade Social teve resultado negativo de R$ 258 bilhões. Isso significa que as contas não fecharam e o governo precisou remanejar recursos para garantir o pagamento dos benefícios. Durante a palestra, o ministro Diogo Oliveira afirmou que sem a reforma da Previdência, não há garantia de direitos. Nós temos a oportunidade de fazer uma reforma sem cortar direitos, sem cortar benefícios, sem aumentar a carga tributária. Se nós postergarmos a reforma mais três anos, mais dois anos, essa janela se fecha e aí nós teremos que fazer uma reforma de outra natureza. Já o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, defendeu que os estados precisam fazer a sua parte para garantir o crescimento econômico do país. Caso contrário, a gente vai deixar um grande problema para os 27 estados, que é fazer 27 reformas da Previdência. E se a gente sabe que a dificuldade para fazer uma é muito grande, que dirá de 27? O secretário de Reforma da Previdência, Marcelo Caetano, alertou que as mudanças propostas pelo governo que seguem em análise no Congresso Nacional buscam respeitar o direito adquirido e que observam regras para a transição. Quem não está por receber o benefício ou aqueles que não completaram as condições de acesso ao benefício, aí ou se aplicam regras de transição, ou seja, ou fica com uma regra que não é nem exatamente a regra atual, nem exatamente a nova regra permanente, ou então esse outro grupo já se aplica direto à nova regra permanente. Mais importante do que discutir se a pessoa vai se aposentar a 59, 58, 65, o que for, é discutir o fato de que é importante para todos terem certeza que vão receber a aposentadoria e receber nesse valor combinado. Isso aqui é importante, isso aqui é fundamental. A proposta que está sendo feita é uma proposta gradualista, é uma proposta que preserva os direitos, cria uma regra de transição e alcança ao final desse processo uma situação que melhora consideravelmente a situação econômica do país.